E na novela As Aventuras de Poliana Moça, Walt Disney e Violeta tem um plano de raptar o boneco Pinóquio. E com a ajuda de Roger, esse plano fica um pouco mais fácil, já que ele tem acesso total a casa de Sr. Pendleton. E eles vão se aproveitar da festa de aniversário de Poliana para raptar o boneco. Eles irão usar um disfarce para não serem descobertos e irão raptar o boneco. E finalmente o Pinóquio criará vida. E será uma cena pra lá de emocionante. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês estão ansiosos para ver a cena de Pinóquio virando gente. E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele super like aqui pro canal que daqui a pouco vamos trazer mais vídeos de Poliana. e tudo que está falando de mais interessante na novela pra vocês. Então corre, se inscreva e ative o sino das notificações. E ative o sino das notificações.